O que é o partido, João Neto? Saída e suicídio. Quem tá levando? Quem tá levando? Você também, João Neto. Vai, galera. Quem tá levando? Saída e suicídio. Presença na lapada. Saída e suicídio. Eduardo Pernambuquinho versus Michael de Teixeira de Feitas. Pernambuquinho é uma saída e suicídio. Presença na lapada, galera. Pernambuquinho. 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 Me ofendeu, mano. Boa, a bola foi na frente. Me ofendeu a bola na soca, galera. Vai pra defesa, Eduardo Pernambuco. Jogo é 3x6 na lapada, vamos ver lá. Sobrou a bola pra lá pra lá pra lá. Mostrou a bola pra cá pra lá. Pra vocês. Satinha pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso aí, Eduardo. O jogo é 3x6 na lapada. E aí meu cruza, beleza? É isso que eu lembrei meu cruza Galera de Adema aí, abraço pra galera de Adema aí É isso aí Agora mais, tchau mais E aí galera, eu quero dar um pouquinho aqui pelo torneio aqui Ele tá jogando com você? Rapaz, é não, você não respeita ninguém não, hein? O velho Quento Mano, o veterano dessa marca aí Quer vender esse taco pra mim, Toi? O velho Quento Pelo torneio Qualquer um desses aí que der uma pra me matar, eu tô ouvindo Galera aqui na inauguração Vê história pra eles Pago dobrado também História pra mim, eu pago dobrado, matar uma Ah, pra matar uma? É Tá jogado Acabou aí, já é noite Tira o Fernando Tchê na roda aí, porra legal Quero ver esse tom mesmo Gente tão forte Obrigado. O Luquinha saiu do jogo lá no Maicon, vai jogar o torneio aqui, mas já retorna ao jogo do Maicon. Tira o Pernambuquinho na bola, ajeitou quase de pau. Pela bola do Eduardo para da Boquinha. Aqui é quem faz três. Música Música Obrigado. E vai se atirar o penalti. Vou aqui. Eu mando mais de quem? Só você. Ele é o mais grande. Ele tá no Ciclo, né? É no Ciclo ou não? É no torneio. Ah, é torneio. Tem um Ciclo. Não se enganam. Não passa! Não passa! Em! Você cai do Power! Você cai do Power. Lógico. Vamos! Vamos! O que é que você vai fazer? Obrigado. 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 Fala galera do canal do Colibri. Fala Pernambuquinho matando tudo. Galera, canal do nosso amigo Colibri. Vamos dar um like aí para ajudar nosso amigo Colibra. É isso aí galera, é só a gravação. Esse jogo aí é valendo para o torneio. Já volto com o Eduardo Pernambuquinho. E o Michael Peixeira, presença, está lá para logo mais desse jogo aqui. Acabamos esse jogo aqui que já volta. O meu jogo não caiu. Não matou a bola, a bola ficou pimbungada. Não caiu. Um a um. É quem faz três. Melhor de cinco. É o primeiro. Afe. Ele. 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 Afe. Desm***** Fabiano Nem enxergar Obrigado. Você é fã dele, né, moleque? Obrigado. Essa já é boa pro cão. Obrigado. 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 Gracias. Obrigado. Esteui do Telefone? O Eduardo Fernambuquinha tem uma obrigação de ganhar essa para empatar. Perdeu o Eduardo Fernambuquinha. Ndie comendo dinheiro. Ndie. Hmm,julam só o Righto o Kylam. Retomando o jogo do Eduardo Pernambuquinho e Michael de Teixeira, 300 na lapada, olha lá, 300 na lapada. Ô Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco! Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui! É, galera, várias apostas agora por fora. Esse jogo tá valendo mais de 500 reais na lapada. Pernambuco! Michael de Teixeira de Freitas versus Pernambuco! 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 Esquedinho, trinquinho... Pernambuco! 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 Estão valendo 300 reais na Lapada, estão valendo mais de 1.000 reais na Lapada. Defendeu agora, o Maio está afetando. É o que? É o que? É o que? Enrolar o melhor! É o né. Quem sente o pai? É o meu pisa de Rafa. É o meu rei da defesa. É Eduardo Benedetti. Se lembra. É o meu rei da defesa. Nós recebemos os docinhos, tem que dar uma soca. Está valendo quase R$ 1.000,00 nessa vida. Fernando Pilar expor o suicídio. Saída do suicídio. Saída do suicídio. É, gente, o Marco dá toda a saída. Bela bola do agora mesmo. Nunca vi nessas daí. Essas eu nunca vi. Obrigado, Fiqui. Obrigado pela força. Bacalical, que aí é perigoso. Bacalical. Bacalical. O senhor de quem é que sou? O senhor de quem? O senhor de quem está ganhando. A bola para lá da palatina. Você quer a bola? Está desfile na palatina. O que você quer? A bola para lá da palatina. Sai todas. A bola para lá da palatina. Trega a saída. E o suicídio. Bacalical. É, tá morando lá. É, não mora todos. Esse jogo, galera. Calatada. Júnior da palatina. Quais R$ 1.000 para a palatina. O que é que tá indo? O que é que tá indo rolando? Se atira o Mike na bola, as mesas parecem ser rodas, mas foram um pouco esquisitos. O que é que tá indo? 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.